Fala pessoas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal como sempre tempo sem trazer vídeo né andando meio sem tempo mas vamos lá mais uma diquinha aqui de o PES 21 tá a mesmo com o lançamento aí do PES 2024 agora o futebol 2024 é na minha humilde opinião o jogo continua péssimo tá isso aqui vai sobreviver por muitos anos ainda graças aos modos gráficos jogabilidade tudo então vamos lá trazer mais uma dica para todo mundo aí bom dessa vez eu vou fazer o seguinte é eu vou trazer uma dica aí sobre gameplay para vocês tá então a gente vai estar turbinando o jogo aí de vocês com gameplays diferentes porque querendo ou não ele dá uma nova vida para o jogo eu vou mostrar primeiro que depois eu dou algumas dicas para vocês beleza como eu não localizei é se alguém tiver aí por favor me envi a o link o full direto do gameplay loader eu não consegui localizar tá desse bairro aquilo eu tentei dentro do do evo web não consegui tá então vou usar de referência esse aqui tá do PES new update.com eu não vou entrar em detalhes aqui não já vou mostrar aqui para vocês vamos lá dentro da pasta do jogo aqui onde que tá aqui dentro de futebol eu uso o bm pass isso aí não é segredo para ninguém o pet que eu uso aqui e vou dar baseado no que eu vou mostrar para vocês aqui é como vocês vão organizar eu vou para vocês o meu game play loader tá eu vou deixar eu vou para ele vocês utilizem ele como eu vou fazer aqui eu pode modificar manualmente eu não consigo eu não sei que vocês tenham conhecimento ok bom depois de baixado o game play loader vocês vão descompactar ele aqui dentro de contente tá então caso vocês não tenham você já usam pet é eu acredito que o bm pass não vença pasta não lembro mais de tanto tempo que eu uso já esqueci vamos você não tiver só criar a pasta contente vamos descompactar que o game play loader que eu já até o pei para um amigo que deixa eu apagar ele aqui dentro de game play loader nós vamos ter várias pastinhas aqui eu vou tá disponibilizando aqui dentro da da pastinha aqui do game play loader tá essa pasta live cpk que vai ser vai ser necessário esses dois arquivos aqui tá dentro da pasta live cpk para tá funcionando o das duas game plays que eu vou demonstrar tá essa pastinha simulation game aqui é da da jogabilidade do roland e essa aqui é da drink soccer ok basicamente que vocês vão ter que fazer pega as duas pastas copiam vem aqui na pasta live cpk na pasta central tá e vocês vão colar aqui dentro aqui ó simulation game light tá vendo feito isso vocês vão precisar vim aqui ó deixa eu voltar aqui rapidinho no cider tá aqui quer ver simulei chata aqui ó olha aqui ó eu criei um menuzinho mods aqui tá vendo mods game play e coloquei eles aqui ó então vocês têm que colocar cpk root também live cpk light nick ó justamente onde ela está tá vendo e mais para baixo tem que tenha simulation aqui beleza não esqueçam disso aqui todas essas aqui são game plays diferentes foi que eu fui juntando peguei pela internet então tenho várias aqui vou tá disponibilizando para todo mundo a uma dica para quem quiser pegar uma jogabilidade está colocando aqui dentro que tá eu não vou entrar em detalhes nisso mas vocês acham por aí aqui basicamente vocês vão criar uma pasta aqui dentro tá como eu fiz aqui do roland tá peguei as duas últimas game play dele coloquei aqui é pelo pelo post que eu vi da da dos outros das dicas sobre o game pelo load teríamos que descompactar esse arquivo aqui tá não é necessário não é a game play funciona normalmente com ele compactado tá se a gente vem algumas pastas aqui ó por exemplo aqui ó nessas duas eu tenho o arquivo descompactado aqui e o arquivo do lado aqui ok aqui se a gente vê aqui no e futebol também a gente já tem o arquivo descompactado mas não tem o ponto cpk tá então é só pegar aquele arquivinho e colocar dentro da pasta beleza depois vocês têm que vir nesse arquivo aqui ó o csv aqui abrir com excel tá ele vai funcionando o excel seu burro e que que vocês vão ter que fazer simplesmente adicione aqui no primeiro quadradinho o nome da pastinha igualzinho tá aqui tá por exemplo outro só quer aqui ó onde que ela tá aqui o outro só que tá aqui ó o outro só que mas ela tá na primeira adicionou é só salvar já vai funcionar automaticamente tá bom eu não vou salvar que eu não fiz alteração depois disso temos que vir aqui no cider tá galera deixa eu dividir aqui pra ficar mais fácil a gente vai ter que vir aqui dentro da pastinha do jogo oficial do cider tá pra quem tiver usando o game sem patch tem que ter o cider não funciona sem o cider ok vamos procurar por ele aqui ó game play loader aqui embaixo aqui ó a gente tem que colocar na parte lua vocês podem ver que tá eu organizei aqui o meu cider de um jeito diferente tá pra ficar mais fácil de identificar o que eu ando fazendo de errado então basicamente vocês vão aqui na parte do lua tá vai colocar aqui game play loader ponto lua essa linha vou disponibilizar também tá e dentro do arquivo que eu vou deixar pra vocês baixar eu vou deixar o ponto módulo módulo aqui também tá que é o game play loader aqui ok então ele já vai o que vocês têm que se atentarem é o seguinte vocês podem mover a pasta do game play loader mudando aqui o caminho tá mas eu não aconselho pra vocês não fazerem confusão tá bom mantém lá e deixa lá quietinho que é mais fácil então é só vindo sair adicionou essa linha aqui o jogo já vai funcionar normalmente tá agora eu vou fazer o o seguinte eu vou demonstrar lá dentro do jogo deixa eu ver cancela aí peraí cancela cancela esse aqui o meu cider alterei deixa eu não lembro o que é que eu alterei aqui em sal vamos lá dentro do jogo agora pra mim mostrar como é que funciona dentro do jogo isso aqui vou fazer um corte aqui pra ser mais rápido bom pessoas eu já tô aqui dentro do jogo tá então a partir de que a gente vai selecionar quando vocês apertar o barra de espaço ele vai abrir o menu do cider ok vocês vão utilizar o botão de aspas e botão 1 pra poder navegar aqui beleza a gente navega entre os itens aqui beleza vamos focar no game play loader no momento eu não tenho nenhum selecionado tá vendo então o que eu vou fazer se vocês pegarem a dica em cima lá a gente manualmente vai vai selecionar pg o pg up e pg down certinho a gente vai passar pelos game place ok como são vários eu vou fazer o seguinte eu vou fazer pq duas pequenas demonstrações aqui do molde do roland e um outro mod aqui que o robes me passou rio que é o dream soccer então a gente vai ter fuma anual tá que é totalmente manual e o normal e eu ainda não jogo fuma anual mas eu ainda jogo no normal eu vou fazer o seguinte eu vou testar o roland primeiro aqui que eu simulei shun 2023 que ele pra mim é um dos melhores até o momento tá caso alguém tiver uma sugestão aí também vão testando e me dando a dica aí de qual que vocês gostaram e vamos trocando figurinha aí beleza então de acordo com o mod lá em cima vocês vão vê-la o set olá sete é o quando eu apertar o set de set corrente o selection de o favorite mod game play também então vou apertar o set ele vai salvar como meu favorito tá e eu vou apertar o oito agora para usar o favorito como meu mod tá bom lá beleza então a gente selecionou o jogo o que o do roland simulation games que é o novo do roland 2023 beleza aperta barra de espaço de novo vamos lá começar o jogo aqui esse menu que eu tô usando é um servidor de menu tá pra competições futuramente eu tô bolando em um vídeo que vai dar um pouquinho de trabalho para organizar mas breve eu vou trazer para todo mundo aí caso alguém queira procurar no web tem disponível tá as pessoas eu costumo lançar nos modos e como novidade como exclusividade mas é de graça é só pegar e configurar e configurar eu tô com alguns é dons também aqui que eu não vou entrar em detalhes mas assim eu vou cortar aqui só para gente mostrar o game play aqui ela seguinte deixa eu dar uma dica aqui para melhorar o game play você que já tá enjoado do jogo eu jogo com velocidade menos dois aqui tá então aqui ó eu acho que deixa muito mais real game tá e com esse mod do roland que eu acho que fica muito mais sensacional outra dica que eu deixo para vocês aqui é o seguinte mudar o jogo aqui um pouco para para poder melhorar a experiência do jogo por exemplo eu tô usando atualmente o chute manual ele é totalmente manual você vai direcionar para onde vai o chute e se errou a culpa é sua não é da máquina e eu deixo o drible manual também eu acho que melhora bem experiência eu ainda não tô jogando com com o toque manual e lançamento porque eu ainda tenho que treinar mais como eu não jogo frequentemente então eu não eu ainda não tô bom o suficiente para isso mas eu aconselho jogar com chute manual que muda a experiência do jogo para outro nível beleza então vamos lá focar na gameplay aqui ó olha pra vocês verem é um tipo de de gameplay que vocês veem aqui deixa eu achar um jogo da beli duas aqui quer ver ó ó opa lá já perdi ó se manda para o campo de ataque Opa Dei mole, passou nas minhas costas Aí vocês podem ver que assim a gente controla bem melhor a bola Olha pra vocês verem as invertidas Tá vendo, a gente controla muito melhor a game play Esses mods do Roland Caramba, passou Se conseguiu dar pelo menos um chute no gol aqui né pô Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Lá vem bola pra dentro da grande área Contra Opa Pô Juizão Tô ajudando os caras aí hein Tomei? Quase Caramba, agora eu tomei Olha que boa Bola Cacete Véi Bom, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um corte aqui pra ficar mais fácil Eu vou voltar Deixa eu já mostrar aqui porque que eu vou fazer Eu vou mudar a jogabilidade que eu conheço aqui que é mais rápida Só pra vocês verem aqui Opa Não, não precisa sair Vamos lá de novo Então aqui a gente vai colocar aqui o Dream Soccer Só que o normal Ok? Então sete pra salvar como favorito Oito pra usar E vamos voltar pro jogo aqui Vocês vão notar a diferença aqui da Do jogo aplicado aqui na prática Ó, aí vocês assentam a velocidade do jogo A bola corre mais rápido Os jogadores se movimentam mais rápido Vendo, é bem diferente essa gameplay Ela lembra muito a original Uma outra que eu testei também Que eu gostei bastante Foi a Real Time Que tem aqui Achei ela bem mais real Deixa eu dar uma adiantada no meu time aqui Aqui ele tá bem pra trás Passa Ó, golaço Bolaço do Salah Aí vocês veem que a bola rola muito mais rápido Eu ainda prefiro o do Roland Eu acho aquele mod do Simulation Eu acho ele muito real O Roland ele é muito bom em fazer esses 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 gameplays Esses mods de jogabilidade Dá pra pegar? Opa Galera Eu sempre falo com as pessoas Pra quem tá vendo meu gameplay Usar um mod de som Vocês vêem que vocês conseguem É o primeiro mod que eu sempre coloco aqui Vocês vêem que o barulho de toque de bola O barulho de gol O barulho de tudo Modifica pra caramba Fica muito real Olha pra vocês verem Olha Então Pra quem não usa Ainda tem um mod de som aí Eu acho que é essencial Pra jogar esse jogo Hoje em dia Esse mod de som aqui Que eu acho que deixa muito real O filho da Pugnicia Olha lá Vou dar um carrinho no cara Olha O apito do juiz Destaca muito Chute destaca muito Bom galera É isso aí Demonstração aí Beleza Aproveitem Desfrutem do jogo aí Porque a gente vai utilizar Por muito e muito Tempo ainda Beleza Um grande abraço pra todo mundo Espero que tenham gostado do vídeo Se puder deixa aquele like Se inscreve Um abraço Valeu